Ei, Jones! Copia não, cara de tabaco! Com o Jiraiuai, vamos conjugar os verbos. Eu duvido, tu duvidas, ele duvida. Nós duvidamos, vós duvidastes, eles duvidam. E com o Jiraiuai é assim! Eu duvido, tu aguenta uma dessas. Viúca in me que nba em mim e que nba em Eu duvido, tu aguenta uma dessas. Viúca in me que nba em mim e que nba em e que nba em b力é, ela viu os Jiraias de longe! Viúca in me que nba em mi, viúca in mi vem boneca! Bula de bife, boneca Bula de bula de bife, bula de bife, bula de bife Bula de bife, bula de bife, bica de bife Bula de bife, boneca Desenrolei uma mina santinha que só de olhar eu fiquei perdido Fiquei galudo, pô Ela desce comigo, uma troca de olhar expulminante Instante ela viu o perigo Ai, ai, que isso? É tudo seu queria Eu duvido Vou aguentar uma dessas Pula de bife, bula 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 de bife. Do lado de mim, do lado de mim, do lado de mim Fica de mim, do lado de mim, moleca Eu duvido, hein?